O cheiro do teu corpo ainda está aqui Impregnado em nossa cama Falta seu beijo, falta você em mim Volta e diz, ainda me ama O cheiro do teu corpo ainda está aqui Impregnado em nossa cama Falta seu beijo, falta você em mim Volta e diz, ainda me ama Volta e diz, ainda me ama Volta e diz, ainda me ama Alô galera, eu sou o Helio Gomes Estou aqui com a Milena Pegoraro Nosso parceiro Dímio Oliveira Produtor musical No estúdio D-Music Vamos falar um pouquinho do projeto Música em Ação pela Cidadania Com crianças e jovens carentes E não carentes também Enfim, todos envolvidos aí nesse projeto Vou pedir para a Milena falar um pouquinho De como foi a chegada dela no projeto Não é Milena? Eu cheguei no projeto Eu tinha 10 anos Sempre gostei de música Sempre me inspirei em vários artistas Tanto brasileiro quanto internacional Gosto muito da Demi Lovato Que eu sempre me inspirei desde pequenininha nela Miley Cyrus, Adele, muito mais Aqui no Brasil é o Gustavo Lima Paula Fernandes, adoro demais E eu toco, canto desde pequenininha Cantora é o meu sonho Então vou investir Vamos ver se dá certo Com certeza, vai dar certo sim Eu vou pedir para o Dimi Oliveira Contar um pouquinho sobre a sua história na música Que aqui tem história O menino já vem de família de músicos, né? Como você, meu amigo? Pai músico Então assim, música desde os 6 anos de idade O primeiro instrumento foi a guitarra Ali quando eu atingi meus 13, 14 anos Comecei a estudar piano E não parou, né? A música hoje é o meu trabalho É o meu hobby É tudo Bacana, você que passou pela Inglaterra e conhece o país e conhece de música e sabe que lá é lei, né? A música na escola faz parte da grade escolar Gostaria que você falasse um pouquinho da música na escola aqui no Brasil O que você fala para a gente? A gente sente aquela falta de apoio do governo A gente sabe que a música é uma ferramenta psicológica no sentido de terapia, etc. Muito boa Então assim, a gente vê que deveria ter um apoio ao mais, né? Como você acabou de mencionar, eu estive na Inglaterra e o apoio lá é tão grande Que as escolas até cedem o instrumento para o aluno poder levar para casa Ótimo, foi bom você ter falado Olha galera, a gente está começando a caminhar Então estamos num caminho bom O programa Mais Educação do Governo Federal MEC Nós fazemos no Colégio Jardim Panorama E assim, ganhamos os instrumentos para as crianças e tal Tem violões, as aulas são focadas no violão E já temos aí um incentivozinho Então agradecendo o pessoal da direção do colégio O Governo Federal por dar essa chance de a gente estar começando a caminhar, né Jimmy? Dentro da música e trabalhando dentro do mesmo contexto Que é levar a música na escola Como um instrumento para a formação do caráter da criança como cidadão, né? Que isso é muito importante, tá? E enfim, aflorando talentos aqui como a Milena Pegorá, ok? Eu agradeço Jimmy Oliveira e Estúdios de Music Opa! Por esse espaço aqui, né? A gente já trabalha junto Dizer para você parceiro que você é recomendado sempre por nós E estamos juntos aqui Quero só que você fale um pouquinho do estúdio agora aqui Como que funciona Estamos aí trabalhando na área da música sertaneja universitária, né? Abrangendo todo esse estilo aí Temos feito alguns trabalhos da linha gospel também A equipe é grande, né? Então isso possibilita que a gente consiga ter prazos curtos, né? De entrega de trabalho Então isso é muito bacana A equipe é muito grande hoje aqui Ótimo, ótimo E o Jimmy é muito requisitado Ele sai para gravar violões aí, guitarras em outros trabalhos Fala um pouquinho do DVD que você gravou É A participação no DVD Estamos prestando serviço lá para o Ivan Miasato Para o Edinho e para o Pinocchi Que são grandes produtores lá de São Paulo Então a gente teve a oportunidade de participar de projetos grandes aí DVD Estamos em Chororó há 40 anos Gustavo Lima, Maria Cecília Rodolfo, Marcos Ibellucci Coisa linda, galera Então olha, agradecendo mais uma vez O Música na Escola está aí É um projeto para todos Música em Ação pela Cidadania Vamos trabalhar Porque a cultura Música é cultura E a cultura e a música Enfim, não pode morrer no nosso país jamais Obrigado para vocês Obrigado, Jimmy Obrigado, Milena Um abraço